E eu quero dividir com você exatamente qual é o jeito pra você conseguir exatamente tudo o que você quer na sua vida. É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E é isso aí, eu tô aqui no Parque do Povo, que é exatamente no meio, no meio de São Paulo, né? É quase que um oásis aqui de coisa ouviro pra mostrar pra vocês. E a gente vai falar hoje sobre um assunto que é tremendamente importante, uma das maiores sacadas que eu tive na minha vida. E eu faço questão de dividir com você. Então, antes de você achar que é alguma receita milagrosa, fique aqui que você vai perceber quão relevante é o que a gente vai discutir hoje. Então vamos lá! Fala pessoal, André do Brainpower, Academia Cerebral, criador do método Reprograme o Seu Cérebro. E esse é mais um dos capítulos diários da série Reprograme o Seu Cérebro, pra dividir sacadas importantes pra você conhecer melhor o funcionamento dessa máquina incrível que a gente tem, que é o nosso cérebro. E colocar ela pra funcionar a seu favor, pra você atingir de fato os seus mais profundos objetivos. E eles são atingíveis se você tiver de fato controle dessa máquina poderosa que a gente tem, que é o nosso cérebro. E hoje a gente vai falar sobre a receita, sobre o fator mais importante pra você atingir o que você quer. E eu vou começar dizendo o que vale pra mim. Se eu quero aprender alguma coisa, se eu quero dominar alguma coisa, o que eu faço? Eu ensino as outras pessoas. Quando eu quero liderar melhor as pessoas, quando eu quero de fato formar um time poderosíssimo, e é isso que um líder faz, o melhor jeito pra isso é ensinar o meu time a liderar. Então, o grande ponto aqui, quando você quer aprender, você ensina. Quando você quer liderar, você ensina as outras pessoas a liderarem. E essa é a exata sacada contraintuitiva que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender. E eu vou tentar desmistificar isso, vou tentar destrinchar isso pra gente ter clareza desse ponto. Porque se você pegar isso, você vai começar a atingir resultados muito maiores na sua vida. Deixa eu passar só aqui o avião. E o grande ponto é exatamente esse. Quando você quer algo pra você, o melhor jeito é você começar levando isso pras outras pessoas. Quando as pessoas vêm pra mim e dizem, André, mas eu preciso de mais dinheiro. Eu pergunto, você tá doando dinheiro? Quando as pessoas vêm pra mim e falam, André, eu preciso aprender mais, ter mais facilidade pra aprender as coisas. Eu pergunto, você tá ensinando alguma coisa pras outras pessoas? Quando as pessoas falam, eu quero aprender a ser o melhor líder. Eu pergunto, você tá ensinando o seu time a também ser um líder melhor? E quando isso acontece, vários elementos são desencadeados. O primeiro ponto é, você entende exatamente quais são os elementos centrais daquele ponto. Quando você tá passando uma mensagem pra alguém, o seu cérebro está absorvendo numa velocidade muito mais forte do que se você estivesse simplesmente lendo, simplesmente ouvindo de uma outra pessoa. Você tá, de fato, praticando. E esse fato é poderosíssimo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo dos três pontos é que quando você fez isso, o seu cérebro tem aquilo fazendo parte do racional dele. E ele vai começar a colocar em prática em todas as vezes que for possível. Quando você simplesmente lê algo, a gente lembra de 5%, talvez menos até, de tudo que a gente lê, de tudo que a gente ouve. Se você executa e explica pra uma outra pessoa, aquilo realmente é absorvido. E o seu cérebro tem aquilo como regra do bolo, como regra que você realmente tem que seguir e você segue muito mais. E aí entra o terceiro ponto, que talvez seja um dos mais importantes de todos, que é a prova social. Quando você diz que a pessoa tem que fazer aquilo e você não faz, você se sente mal. Não se sente mal só com as pessoas, não. Você se sente mal com você mesmo. Então, quando você diz pras pessoas que pra ser um bom líder, ela tem que fazer alguma coisa, você também se sente mal se você não tá fazendo aquilo. E automaticamente, por ter ensinado alguém que aquele é o caminho, você começa a fazer aquilo com muito mais intensidade. Então, esse é o grande ponto. Esses são os três maiores fundamentos de tudo isso que eu falei pra você. Mas fique presente pra isso. Quando você realmente quer mais abundância na sua vida, ajude as outras pessoas a terem mais abundância. Quando você quer se tornar um líder melhor, ensine as pessoas a também serem líderes melhores. Quando você entrega valor pras pessoas, você naturalmente recebe mais valor. E esse é o jeito bonito de dizer. Mas quando eu te digo exatamente o que tá acontecendo no seu cérebro, agora é científico. Então, não é só místico, mas passa a ser científico. O seu cérebro entende exatamente quais são os pontos. Pelo fato de você ter falado, ele se lembra daquilo e passa a fazer parte das regras que fazem parte de todo o racional que ele aplica dali em diante. E terceiro, ele realmente vai se sentir mal. De não fazer aquilo que você ensinou pras pessoas, que você disse pras pessoas que elas têm que fazer. E automaticamente, se alguém vê você fazendo uma coisa diferente do que você ensina, você se sente muito mal também. E automaticamente, você começa a executar. Então, é natural. Um processo quase que automático, sim, que acontece quando você começa a colocar o valor pra fora. E também tem um outro ponto que tá fora de tudo isso. Quando você gera valor pras pessoas, elas vão querer te ajudar no seu processo também. Então, todas as vezes que você puder contribuir com alguém, não perca essa oportunidade. Vá lá, contribua, gere valor, pegue tudo que você conhece e doe pras pessoas. Automaticamente, você vai começar a entrar numa outra esfera. Você entra numa rotação muito positiva que você ganha. É o ganha-ganha, né? E você começa realmente a entrar numa seara que é completamente diferente. Uma vida de abundância em que você doa, você recebe. Então, quando você quer alguma coisa pra essa vida, o que você tem que fazer é entregar essa coisa pra outras pessoas. E automaticamente, você começa a receber, você começa a fazer, você começa a fazer aquilo. Ser parte da sua rotina, ser parte do seu cérebro, ser parte do que você necessariamente tem que fazer. Pra também não se sentir mal. Isso sim é positivo, não é negativo. Como pode parecer, quando a gente se sente mal pra alguma coisa, isso é uma força. É igual um balão. Quando você coloca o balão pra água, ele automaticamente pula da água. Então, é uma pressão negativa, mas que vai fazer a pressão positiva acontecer logo na sequência. Então, isso é o grande poder de você entregar valor pras pessoas. Então, quando você quer alguma coisa, entregue antes essa mesma coisa pro maior número possível de pessoas que você puder. E automaticamente, você vai começar a colher cada vez com mais intensidade. E se você implementar essa sacada de hoje, você realmente vai começar a ver a coisa mudar, a sua vida mudar, a sua rotina mudar. Mas isso depende de você acreditar no que eu tô te falando. Você só vai ver o resultado depois de você doar. E você fala, não, mas eu não tenho abundância disso. Como é que eu vou doar pras pessoas? Faça isso, porque o fluxo é exatamente esse. Por isso que grande parte das pessoas não tem abundância e não tem o que querem. Porque elas esperam receber antes, pra depois, quando elas tiverem muito, aí sim, elas começarem a dividir. Se você começa a dividir conhecimento, dividir o que você sabe, dividir dinheiro, dividir o que você tem de melhor, você começa a receber o que também as pessoas têm de melhor. Elas querem te entregar e você cresce junto. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então, fica presente pra isso. De fato, é muito, muito, muito importante. Eu não consigo estressar o quanto isso é importante. Começa a implementar. E se você acha que isso pode beneficiar alguém, não deixe de encaminhar esse vídeo pra essa pessoa também, automaticamente. Ela também vai se beneficiar, também vai começar a colocar isso em prática. E, de repente, vocês dois ou mais pessoas que você encaminhar vão começar a entrar numa mesma rotação. E aí, a maré sobe muito, mas muito mais rápido. Quanto mais pessoas puxando a maré pra cima, mais rápido sobem todos os barcos. Se você tiver algum insight, alguma sacada legal que você teve durante esse vídeo ou qualquer outro vídeo dessa série, deixa aqui embaixo um comentário dizendo um pouco como é que você tá vendo tudo isso. Deixa aqui embaixo. Pra mim é muito importante. E se você quiser fazer parte dessa série como um todo, não deixa de se inscrever em algum lugar aqui nessa tela. Tem um botãozinho assinar. E se você apertar nele, você vira mais um nesse movimento incrível que o Brain Power tá formando, de pessoas que, de fato, querem entender melhor o cérebro delas. E, se você quiser efetivamente entender cada vez mais e reprogramar o seu cérebro, vai começar a Semana da Reprogramação Cerebral nesse endereço que tá aqui. É uma semana gratuita com muito conteúdo pra você, de fato, entender a profundidade do conhecimento do seu cérebro. Cada dia aqui eu divido uma sacada, um elemento importante. Mas, na Semana da Reprogramação Cerebral, eu vou trazer elementos fundamentais pra você, de fato, dominar essa máquina incrível. São elementos de neurociência, de neuroeconomia, que é o processo que o cérebro toma a decisão. De programação neurolinguística, de instrumentos de coach e elementos de meditação para performance, que são fundamentais pra você, de fato, ter controle dessa máquina incrível que a gente tem. Então, não deixa de se inscrever aqui embaixo em reprogrameseucerebro.com.br pra você ser notificado assim que a semana, essa jornada nova que vai começar. E assim que isso acontecer, eu mesmo vou te mandar um e-mail pro seu e-mail que você cadastrar lá, pra você ficar a par e não perder nenhuma das aulas, nenhum desses dias, que vai ser realmente muito poderoso. Então, te vejo amanhã no próximo capítulo dessa série. No brain, no gain. Até lá. E deixa eu mostrar um pouquinho aqui como é que é o Parque do Povo, caso você não conheça. Ele é quase que um oásis mesmo, no meio de São Paulo. Você vê que é um campo completamente aberto, né? Mas se chama Parque do Povo, eu não sei o porquê, porque aqui você vê, são os prédios mais caros de São Paulo, né? Tem apartamentos aqui de 7 milhões, né? Aqui tem um dos shoppings também, um dos mais caros de São Paulo. Esse shopping já tá cá, né? Um dos mais bacanas que tem. Enfim, e é isso aí. Esse é o lugar. Recomendo que você venha aqui. Eu não tinha vindo pra cá ainda, eu tinha vindo uma única vez, né? Essa é a segunda vez que eu venho, porque eu fui almoçar ali e eu aproveitei pra vir aqui pra fazer essa sacada pra você. E é isso aí. A gente vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho